Música Olá, está começando o Alep TV, primeira edição desta quinta-feira, hoje 14 de setembro de 2017. E ao centro de Terezina não tem sido tarefa fácil para os motoristas, isso porque achar um local para estacionar está cada vez mais complicado. E por isso, estes acabam estacionando de forma irregular, atrapalhando quem precisa transitar pelas ruas do centro. Com o intuito de mudar essa realidade, a Prefeitura de Terezina está elaborando um estudo para melhorar a mobilidade urbana na região. O centro de Terezina recebe uma grande quantidade de gente. Algumas se deslocam através de veículos próprios, só que achar um estacionamento é o mesmo que ganhar na loteria. É ruim, aqui é ruim, você não pode botar moto e carro em lugar nenhum, que aí se transvende, multa, leva, está ruim para estacionar aqui, não tem lugar não. Motos, carros e a população dividem espaço no centro, algo que termina atrapalhando a mobilidade urbana. Está difícil demais, eles estacionam em cima das calçadas aí, com a barrua, a gente aí todo dia, que a gente trabalha aqui dia a dia no centro aqui. Aí isso é o que está acontecendo. A moto chega e roga aqui em cima da gente, principalmente a Prefeitura mesmo, fiscalização, ele chega aí e quer saber quem está no meio. De acordo com a coordenadora especial da área central de Terezina, Constance Jacobi, a Prefeitura está desenvolvendo uma série de ações no centro. A gente tem estudado, feito estudos não só com relação a calçadas, como ruas que serão exclusivas para pedestres, ruas que serão definidas como tráfico calmo. E priorizando sempre o desenvolvimento orientado para o transporte público. A gente quer que as pessoas usem mais o transporte público. E o que houver, assim, a maior reclamação que a gente tem hoje no centro é a questão de estacionamentos. Os estacionamentos hoje, eles já estão privatizados, ou pelos flanelinhas ou pelos próprios estacionamentos que são privados. Então a gente também está fazendo estudos no sentido de como colocar parquímetros, como promover uma rotatividade dessas vagas. Mudando agora um pouquinho de assunto, a Assembleia Legislativa, através da Fundaleges, firmou um convênio com o Tribunal de Justiça do Piauí para a veiculação de um programa institucional do órgão que será exibido diariamente na TV Assembleia. O convênio foi assinado na presidência da Assembleia Legislativa e contou com a presença do presidente da Assembleia, deputado Temisto Clis Filho, do presidente do TJ, Piauí, desembargador Erivan Lopes, e do presidente da Fundaleges, deputado Antônio Félix. O convênio sela a parceria do Tribunal de Justiça do Piauí com a TV Assembleia na veiculação do programa institucional Informe TJ. De acordo com o presidente do tribunal, a ideia é dar transparência e publicidade às ações do órgão. O Tribunal de Justiça do Piauí vem adotando ações afirmativas no sentido de levar a população quais são as ações positivas que o Tribunal de Justiça vem desenvolvendo e também abrindo as portas para que o cidadão tenha maior acesso ao que de fato acontece dentro do Tribunal de Justiça, quais são os meios de acesso ao Tribunal de Justiça. Não só via advogado, mas principalmente conhecer quais são as vias que facilitam o acesso em fiscalização. O que nós estamos, em verdade, e a TV Assembleia está colaborando, é que nós estamos permitindo um maior controle social, não das decisões judiciais, mas da atividade administrativa do Tribunal de Justiça do Piauí. O Informe TJ já está no ar na TV Assembleia, com a duração de oito minutos. Para os representantes da Assembleia, a iniciativa representa um salto na programação da TV, onde quem ganha é a sociedade. É uma parceria de extrema importância, porque o poder judiciário ficava naquele vácuo da mídia, da televisão. E esse convênio com a Fundalege, com o Tribunal de Justiça, vai mostrar o trabalho dos desembargadores, vai mostrar o trabalho do judiciário, dos juízes, o acesso da população ao judiciário, aos direitos. Então, esse tempo de oito minutos para ser rodado todo dia, o poder judiciário vai colocar as pessoas do nosso estado, os piauienses, mais informados do poder judiciário do nosso estado. Vamos agora ao vivo para o plenário da Assembleia Legislativa saber os destaques da sessão plenária de hoje. Com ela, a repórter Samila Mello. Boa tarde para você, Samila. Boa tarde, Juliana. Olha, antes da sessão plenária de hoje, nós tivemos uma sessão solene em alusão à Semana Neuro em Ação, que foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Cris Filho. A sessão contou com a participação de representantes de órgãos da saúde, do trânsito, de vítimas de acidentes de trânsito, e foi prestigiada também pelos parlamentares. E, em seguida, na sessão plenária dessa quinta-feira, o deputado Luciano Nunes, do PSDB, falou sobre projeto de lei de autoria do parlamentar, que visa proibir a comercialização de refrigerantes nas escolas públicas e privadas do Piauí. O parlamentar disse que esse projeto vem para resguardar a saúde das crianças e dos jovens, uma vez que a bebida é rica em açúcar e não oferece nenhum nutriente, podendo causar graves doenças, inclusive a obesidade. E o deputado Rubem Martins, do PSB, solicitou visita da comitiva de deputados estaduais da Comissão de Infraestrutura à Central de Abastecimento do Piauí, a CEAP. Segundo o parlamentar, o objetivo é averiguar a atual estrutura do local, principalmente após a administração pelo sistema de parceria público-privada. Vamos ouvir. O deputado estadual Rubem Martins, do PSB, apresentou requerimento na Assembleia Legislativa solicitando que deputados da Comissão de Infraestrutura da Casa façam uma visita à Central de Abastecimento do Piauí na próxima semana. Nós resolvemos solicitar aqui da Assembleia, através de requerimento, que a Comissão de Infraestrutura marque uma visita de deputados, de uma comissão de deputados, para a próxima semana, se fazer uma visita oficial para se acompanhar. Se tiver tudo bonitinho, como estou dizendo, vamos aplaudir. Mas se tiver errado, também vamos contestar e dizer para a sociedade piauiense que não concordamos com isso. E o deputado doutor Hélio falou sobre o prêmio Excelência em Governo Eletrônico, recebido pela Secretaria de Educação, Rejane Dias. A Secretaria de Estado da Educação, Rejane Dias, recebeu nesta quarta-feira, em Recife, o prêmio Excelência em Governo Eletrônico, concedido pela Associação Brasileira de Informação e Comunicação e pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O prêmio foi, em consequência do trabalho desenvolvido pela ATI, Agência de Tecnologia e Informação, que desenvolveu o programa Mobi Educa, que acompanha a presença dos alunos na sala de aula. Esse programa faz um monitoramento em tempo integral, em que dá a possibilidade para que os pais acompanhem, se o jovem, se a criança, se o adolescente que saiu de casa dizendo que ia para a escola realmente chegou e está em sala de aula. Isso tem criado um resultado extraordinário, diminuiu drasticamente a evasão escolar, cria uma condição, combate naturalmente as drogas, a marginalidade, porque no momento que a nossa juventude está em sala de aula, ela está um tanto quanto segura, imune a essas interferências maléficas que nós hoje observamos. Esses foram os destaques desta quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Juliana? Obrigada pelas informações, Samila Mello. Uma boa tarde para você. A gente se encontra na segunda-feira. E a seguir, 50 anos de renovação carismática, o movimento que conquistou milhões de católicos. A CIDADE NO BRASIL Nos dias 16 e 17 de setembro, a renovação carismática católica celebra com festa seus 50 anos de fundação. Para sabermos mais sobre como será essa comemoração e sobre a importância desse movimento da Igreja Católica, nós vamos conversar com a coordenadora de infraestrutura do evento, Marineide Bezerra. Boa tarde, coordenadora. Seja bem-vindo à LEP TV, primeira edição. Boa tarde, Juliana. É um prazer estarmos aqui. Prazer a todos nós, coordenadora. A gente poderia começar falando como é que surgiu, então, a renovação carismática no mundo. Então, exatamente essa festa faz parte desse início. A renovação carismática católica teve o seu primeiro momento como um grupo de oração, onde aconteceu a primeira experiência mesmo da forma como nós oramos, como nós vivemos e como nós somos, há 50 anos atrás, em fevereiro de 1967, exatamente. Alguns estudantes da Universidade de Duquesne, do Espírito Santo, uma universidade dos Estados Unidos, e eles universitários lá, católicos, praticantes, desejavam ter uma experiência diferente. Achavam que faltava alguma coisa mais, além do que eles já viviam como católicos. E decidiram fazer um retiro, e nesse retiro, houve essa experiência, essa manifestação do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, durante esse retiro. E a partir dali, espalhou no mundo inteiro. Hoje nós estamos em todos os continentes do mundo. Temos grupos de oração no mundo inteiro, no Brasil inteiro, em todas as paróquias, em todas as dioceses. Sempre tem um grupo de oração onde você pode encontrar os simpatizantes, ou os membros, ou os participantes da renovação carismática católica reunidos, vivendo essa experiência, essa espiritualidade, com a ação e poder do Espírito Santo. Coordenadora, é um movimento que já contagiou muita gente, inclusive aqui no Piauí são mais de 70 grupos, não é isso? São mais de 70 grupos, só em Teresina. Só em Teresina. Só em Teresina. Nós estamos em todas as dioceses do Piauí. Em todas as dioceses nós temos grupos de oração, em todas as cidades, nas cidades mais distantes que você possa imaginar, no Piauí e no Brasil, nós temos um grupo de oração e pessoas lá que se reúnem para viver esse momento de oração, de pregação da palavra, do louvor, da animação, da alegria que faz parte da nossa, é uma característica nossa, o nosso viver isso com alegria, o nosso viver a palavra, viver o louvor, orar, rezar com alegria, isso faz parte, está, vamos dizer assim, no coração da renovação carismática católica. Os nossos grupos têm essa característica, faz parte do nosso jeito, inclusive que contagia muita gente, atrai muitas pessoas. Às vezes as pessoas são até atraídas por esta alegria, mas depois elas vão ver que aquela alegria tem algo mais para elas e elas vão ficando, graças a Deus. E nós já estamos aí há 50 anos. Inclusive esses 50 anos é considerado um momento jubileu de ouro, por quê? É, esse ano nós estamos celebrando por tudo isso, esses 50 anos. A gente poder viver esses 50 anos da renovação carismática tem sido para nós um momento muito importante e muito forte. Esse ano nós tivemos a graça de celebrar isso com o Papa. O Santo Padre nos chamou em Roma. Ele convocou a renovação carismática católica a celebrar o Pentecostes, o dia de Pentecostes em Roma. Eu estava inclusive lá nessa experiência e foi uma das experiências mais lindas, mais fortes, que eu vivi, mais renovadoras, que eu vivi na renovação carismática nesses mais de 27 anos em que eu estou no movimento como membro. Então, é... E ele chamou exatamente por essa importância. A renovação não foi uma emoção que passou. Não foi algo que foi só contagiante naquele momento de alegria e passou. Não foi um sopro que foi embora. A renovação ficou. Permaneceu. Com ela perseveram pessoas, inclusive a pioneira do movimento que estava naquele retiro, uma delas, continua. Prega no mundo inteiro, dando o testemunho dela de que estava lá naquele primeiro momento e viaja o mundo inteiro, estava conosco em Roma também. Então, por tudo isso, por essa fidelidade de Deus a nós, em nos chamar para esse movimento e nos fazer caminhar nele e perseverarmos nesta graça, o Papa diz que nós somos uma corrente de graças. Quer dizer, uma corrente é algo que não para, que está em movimento perene. Então, a renovação, nós assimilamos isso, é isso mesmo. Nós somos isso. Então, por tudo isso, por essa fidelidade, por essa graça da igreja, por nós colaborarmos com a igreja, temos consciência disso, que somos participantes ativos, colaboradores da nossa igreja, participantes, que damos testemunho na igreja como católicos, praticantes, e que estamos na missão também da igreja. A missão da igreja é a nossa missão. Por tudo isso, é que neste ano, nós celebramos esse Jubileu de Ouro. E por isso, estamos fazendo essa grande festa no mundo inteiro. O mundo inteiro está celebrando. E nós ficamos muito felizes quando o Papa nos chamou a viver o Pentecostes lá. Porque a renovação carismática católica, ela se afina, quer dizer, ela se identifica com o Pentecostes. Quer dizer, o derramamento do Espírito Santo e aquela explosão do Espírito Santo no mundo, como está em Atos dos Apóstolos, e nós nos identificamos com aquela palavra. Coordenadora, a senhora falou, então, em comemoração. E como é que será essa comemoração aqui em Teresina, em todo o Piauí? Então, essa comemoração está acontecendo já em todo o Piauí. Em cada diocese do Piauí já está acontecendo congressos diocesanos, onde nestes congressos já está havendo um movimento jubilar, um movimento, um momento do Jubileu, uma celebração diferente em cada congresso, em todas as dioceses, que são nove. E em Teresina, agora que nós vamos fazer a nossa festa. E essa festa, nós queremos, nós esse ano optamos em fazer um momento no Parque Poticabana. E por que escolhemos fazer um momento no Parque Poticabana? Porque nós queremos mostrar renovação para o mundo, para o povo. Queremos apresentar essa renovação, essa experiência que nós vivemos. Nós não queremos viver sozinhos. Essa experiência do movimento, da ação do Espírito Santo, dessa corrente de graças que o Papa falou para nós. Nós queremos também levar outras pessoas. Então, o nosso evento jubilar em Teresina, na Arquidiocese, ele vai ter dois momentos. Vai ter um momento na Poticabana, aberto ao público, a qualquer pessoa pode ir lá participar. É totalmente gratuito. Nós estaremos no sábado, a partir das 16 horas, até as 21h30, onde haverá momentos diferentes, momentos da Palavra, momentos bem nossos, bem com o nosso jeito, com a nossa alegria, com o nosso jeito de cantar, de rezar, pregação da Palavra, apresentações e muita festa, muita comemoração e muita celebração entre irmãos. Porque a renovação, ela também tem essa característica, ela celebra muito entre irmãos. Nós nos consideramos verdadeiramente irmãos. Então, a gente celebra muito um com o outro, está muito junto um com o outro, unido um com o outro. Então, a gente vai estar lá, celebrando no Parque Poticabana, e também acolhendo todos que quiserem ir celebrar conosco, que quiserem entrar na Corrente de Graça conosco. E no domingo, estaremos no momento mais nosso, dos membros, já no Atlantic City, que será pela manhã, onde nós estaremos vivendo também um momento para nós, para todos nós que já somos membros do movimento. Tá ok, então, está feito o convite aí da coordenadora do evento, Dona Marineide Bezerra. Muito obrigada pelas informações, uma ótima tarde para a senhora. Muito obrigada, todos se sintam convidados a estarem conosco na Poticabana. E a seguir, as notícias do esporte com o comentarista esportivo J. Bahia. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos agora para as notícias do esporte. Com o esporte com ele, J. Bahia, que já está aqui comigo. Boa tarde, seja bem-vindo, J. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Tudo bem. Teve chulap ontem no Lindolfo Monteiro, mas acabou dando empate, não foi isso? Acabou dando empate, jogo de 1 a 1. Meu, boa tarde a você. Obrigado, então. Vamos falar de futebol. A Copa Piauí, ontem, No estádio municipal Lindolfo Monteiro, novamente um empate. Desta vez foi o Flamengo e o Parnaíba. Eu fui lá conferir. Olha, chulap trouxe para você. Quarta-feira de bola rolando pela Copa Piauí. Sub-21, 3h45 da tarde. Flamengo e Parnaíba fazem a última rodada da primeira fase da competição. O goleiro Carlos Henrique do Flamengo dando ouro para o Parnaíba. O atacante agradece e joga a bola para fora. Incrível. Bola lançada na área do Parnaíba, mas Dedé chega atrasado. A bola vai passando, bola fora. A coisa complica para o Megão. Lenilson pula sozinho, mete a cabeça no fundo da rede. Chulap, Lenilson, chulap. Tubarão, 1x0. Após a parada técnica, Alex Mineiro aplica esse voleio. Bela jogada de Alex. De falta de três dedos, Emmanuel do Flamengo. A bola passa por cima da meta do Tubarão. Em seguida, o goleiro Ítalo faz essa excelente defesa e evita o gol que seria o empate. Flamengo sem pontaria. Veja essa jogada de Douglas. Passou longe. Lenilson também erra o alvo. Passa longe, longe. Assim foi o primeiro tempo. Tubarão, 1x0. Flamengo mostra, agarra, luta e chega ao empate. Logo aos três minutos do segundo tempo, Chulap, Samuel. Chulap, Megão empata. Deixa tudo igual. 1x1. Gleidson perde esse gol sozinho de cabeça. O Parnaíba encosta novamente. O técnico Beto do Parnaíba foi expulso da área de serviço e passou instruções no alambrado das cadeiras. Mesmo assim, o Parnaíba já mostrou cansaço e não reagiu nas jogadas. Nem de bola parada como essa. A bola foi para fora. O último lance do segundo tempo, aos 45 minutos. O jogo terminou o empate em 1x1. Fim de papo. Mais um jogo do Flamengo no Lindolfo Monteiro, mais um empate. Desta vez contra o Parnaíba do litoral piauiense. Eu sempre costumo dizer, vamos ouvir o que os técnicos falaram. Olha, Nivaldo Lancuna já acha que houve uma melhora. Vamos ouvir. Quando a vitória não veio, veio o empate. Você está entendendo? Estamos com três pontos. Vamos jogar de novo outro jogo no domingo. Que mais do que nós, nós sabíamos que tínhamos que ganhar esse jogo. Foi passado, foi treinado. Tomamos um gol de bola, desculpa, de bola aérea. Que nós treinamos a semana toda. Que tinha que marcar, porque eles tinham um centroavante. Que esse centroavante foi o que eu levei para a equipe do Parnaíba. O Lenin e o Lenilson. Então eu falei, esse jogador não pode subir sozinho. Acabou que o Léo abandonou ele. E ele fez o gol de cabeça. Mas nós tivemos a personalidade de fazer o gol. Mas tivemos um jogador já regularizado. Eu acho que todos vão estar regularizados. E tenho a certeza, gente. Tem mais 12 pontos para ser disputado pela frente. É, não foi uma estreia como eu queria, né? Eu queria que a gente saísse com os três pontos. Mas o campeonato é isso mesmo. É muito corrido. Muito pegado. Um campeonato curto, né? Onde todas as equipes têm que somar. Infelizmente o Flamengo não está somando. Mas isso é só questão de tempo. A gente vai trabalhar durante a semana aí. Para buscar o resultado, os três pontos contra o River. É, foi um jogo bom, né? As duas equipes, a gente buscou o resultado, como também eles. É uma equipe boa, né? Muito qualificada, né? O time deles. Então, infelizmente o resultado não foi o bom para a gente, né? A gente buscou a vitória o tempo todo. Mas não tem nada perdido. Vamos continuar. Vamos batalhar. Vamos treinar forte. Que com certeza a gente ainda vai se classificar nesse campeonato. Passamos também lá pelos bastidores do Parnaíba. E vimos pelo menos Lenilson, o autor do gol. Ele falou tranquilo. Disse que foi jogada de característica que vem fazendo nos treinamentos. Falou também sobre o jogo já no fim de semana contra o 4 de julho no estádio Pedro Alelafi. Foi um bom resultado fora de casa, apesar da dificuldade, muitas horas de viagem. Mas conseguimos não perder, que era o mais importante. E somar pontos, que é muito importante também. Para domingo tem o primeiro lugar, que é o 4 de julho, lá no Pedro Alelafi. Vai haver alguma mudança? Está preparado? Como fica? Isso aí é o professor que decide. Mas vamos fazer uma boa semana aí para ir com tudo para cima deles. Pois é, beleza, né? O jogo em si foi bom. Agora, melhor ainda, o que promete, é o Rivengo de domingo. No Lindolfo Monteiro. E também o 4 de julho, que irá até o litoral jogar contra o time do Parnaíba. Já nos jogos de volta desta segunda fase da Copa Piauí, o Sub-21. Vamos mudar um pouco. Olha o Delta Rugby em porta-atleta. Para a segunda etapa em competição no Rio de Janeiro. Já estreia, sabe quando? No sábado. André Linhares. O Delta Rugby ganhou um reforço e tanto para os jogos do Super Service. O Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby. Trata-se da venezuelana Aníbel. Estou preparada, me enfoquei muito desde a primeira etapa, que foi em São Paulo, a treinar não ao 100%, mas ao 200% para entrar com toda a disposição de ganhar todos os jogos no Rio. O time contará também com a presença da técnica Thaís Ferreira na viagem para a segunda etapa do torneio que será realizada neste sábado e domingo em Niterói, no Rio de Janeiro. A equipe está bem, está forte, a gente fez as correções que achava necessário. A gente pretende aplicar agora nesta segunda etapa para a gente ter um bom resultado. Já que a gente ficou em sexto na outra, a gente pretende ficar de quarto para cima nesta, se quiser. Ao todo, 12 jogadoras foram selecionadas para o Super Service. Mas as novidades são as atletas Aline Nonatinha e Mariana, que não disputaram a etapa de estreia e entram nos lugares da Natasha e da Mini. Antes a gente não tinha classificação e aí a gente conseguiu se classificar entre os quatro no Qualify, que foi esse ano, início do ano. A CBR hoje paga nossas passagens, nosso translado. Então ele já foi crescendo de uma forma gradativa. Esse ano a promessa é ficar entre os quatro no Super Sevens. E aí nossa primeira etapa que foi e não foi tão boa, a gente levou algumas meninas novas para fazer teste. Então assim, foi uma experiência. E a primeira etapa é como se fosse um somatório de pontos. Então a gente daqui para frente tem que concentrar mais, tem que treinar mais, para que os resultados sejam positivos. Na primeira fase da etapa carioca, o Delta Rugby enfrenta o BH Rugby às 10 horas da manhã de sábado e enfrenta em seguida o time do Rio Rugby e também do Curitiba. Atual líder do Super Sevens, o Niterói caiu no grupo A. São José e SPAC são cabeças de chave B e D, respectivamente. A gente foca mais no nosso estilo de jogo. Aí bota o time para jogar de acordo com a equipe que vai jogar contra. A gente vai jogar o primeiro dia contra o BH. A gente conhece, é um time veloz, joga muito bem, bem entrosado, tem passe de bola muito bom. A gente pretende fechar, intercalar as fordes e as linhas, as mais pesadas e as linhas, para a gente conseguir tanto usar a força como a velocidade na hora do jogo. Vamos lá, a expectativa é ficar aqui torcendo por vocês. Futebol Amador Rapidinho, Copa Arena Show para o domingo, às 8 horas, Spartanos e ABC, às 9 horas, Corisco e Baque. Já lá no Mucambinho, o troféu Franzé Silva, sábado às 15h45, Garra e Resgate. No domingo, às 16 horas, Água Mineral e Aliança, lá no campo do Guimarães. A organização do Pedro Pereira, do professor Willem e também do Bandeira. Gostou? Eu volto na segunda-feira com a rodada da Copa Piauí, tá bom? Fiquem com ela, Juliana Areia Leão. Tá aí, fim de papo para você hoje. Mas a gente se encontra segunda-feira. Até lá, Jota Bahia. E olha só, veja ainda nesta edição, segunda edição do Saliceu é lançada e traz como tema A arte existe porque a vida não basta. O mês de outubro está chegando e com ele o dia das crianças. E é nessa data nada melhor que proporcionar um dia como as crianças merecem. A semente Tia Graça Nery, localizada no bairro São Pedro, está cheia de pedidos para lá de especiais. E você pode ajudar a realizá-los. Quer saber como? Veja a reportagem de Tiago Moura. A creche Tia Graça Nery fica localizada no bairro São Pedro, zona sul de Teresina. E atende 148 crianças. Todos os anos é realizada uma semana voltada ao dia das crianças. Depois da aula, quando eles se reúnem em sala para a questão do conteúdo em si do dia da criança, nós trabalhamos também com atividades diferenciadas. Contação de história, oficinas. Nessas oficinas, nós confeccionamos brinquedos a partir de material de sucata. Também nós costumamos colocar na escola brinquedos tipo parque, como cama elástica, piscina de bolinha, castelo encantado. Nós fazemos também entre as crianças show de talentos. Também fazemos brincadeiras diversas, resgatando cantigas de roda, dança da cadeira. Também nós fazemos atividades lúdicas de um modo geral, trabalho de colagem, pintura, pintura de rosto. E toda atividade diferenciada para que nossos alunos tenham a maior satisfação nesta semana. A diretora explica que para a semana ocorrer, é preciso da ajuda da população. Nossas crianças são crianças que não têm tantas oportunidades. Então, a gente tenta oferecer o que há de melhor dentro das nossas possibilidades. E como não são tão grandes as nossas possibilidades, então nós vamos buscando nossos colaboradores, alguém que possa firmar parceria, na intenção de oferecer o que tem de melhor. Porque quando a gente pensa numa semana da criança, alugando brinquedos tem custos. Custos que a escola não tem recurso para tanto. Então, a gente tenta buscar alguém que queira doar, algum animador que tenha, que possa oferecer seus serviços. O mês de outubro se aproxima e também a Semana das Crianças. Aqui no CEMEI, Tia Graça Nério, o que vocês querem ganhar no Dia das Crianças? E para garantir a alegria dessa criançada, é muito simples. Basta você ajudar, contribuindo, doando o brinquedo também. Pode até se deslocar até aqui na escola e ajudar na animação. O que você gostaria de ganhar? Uma boneca. Uma boneca e uma piscina em uma casa. Um gato robô. Um patinete. Então, são pedidos bem simples. A criançada só precisa da sua atenção. Aí, toda a animação para eles é pouco. O Museu de Arqueologia e Paleontologia foi inaugurado em 2012 e conserva artefatos de milhares de anos encontrados não só no interior do Piauí, como também em estados como Maranhão e Ceará. As peças são de fundamental importância para resgatar a origem do homem e a evolução das espécies. Parte desses artefatos se encontram temporariamente na Universidade Federal do Piauí, dentro da programação do Congresso Nacional de Arqueologia. A Universidade Federal do Estado do Piauí está recebendo o maior congresso nacional de arqueologia. E os alunos foram presenteados com um museu repleto de peças arqueológicas e paleontológicas. Nossa proposta aqui no museu é de mostrar um panorama bem geral de todo o trabalho que pode ser feito, que é feito no estado do Piauí. A gente tem o espaço que é dividido em duas partes. A primeira parte cuida do material paleontológico, então a gente mostra realmente uma série de achados que foram feitos aqui no estado, na bacia do Parnaíba, às vezes do lado do Maranhão também, mas que permite ter uma ideia bastante precisa da formação geológica e da evolução da vida no Piauí. A outra parte é a parte arqueológica, que mostra a presença humana no estado do Piauí, desde também mais ou menos esse período de 10 para 12 mil anos. O espaço servirá de órgão suplementar para pesquisas, coleta, preservação e comunicação entre alunos. O visitante vai encontrar tanto fósseis quanto materiais arqueológicos, na sua maioria encontrados aqui no estado. Então ele pode esperar encontrar a história do estado contada aqui no museu através dos objetos que estão em exibição. Aqui temos fósseis dos períodos da era paleozoica, era mesozoica e até da era do gelo, a era em que viveram as preguiças gigantes, os tigres dentro de sabre. Tudo isso pode ser visto aqui no museu. E tem abundante material arqueológico, artefatos de pedra, cerâmicas. No local serão montadas exposições temporárias e atividades de educação patrimonial, para atender as solicitações dos visitantes. Essa área foi preparada para trabalhar a questão de essas duas ciências estarem expostas, tanto a arqueologia como a paleontologia. Essas ciências são bastante confundidas. Então essa área, ela preparou atividades para estar falando das duas ciências e o visitante vai sair sabendo diferenciar, mesmo que elas estejam expostas juntamente aqui no museu. Os grupos podem agendar visitação pelo telefone 86-3237-2262, de segunda a sexta, de 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. Eu achei excelente. Tem variadas peças de várias épocas. Compreensão de toda a trajetória do tempo aqui no Piauí, eu acho isso muito importante, porque o pessoal não conhece muito a história do próprio lugar onde vive. E com o tema Arte Existe Porque a Vida Não Basta, foi lançado na noite de ontem a segunda edição do Salão do Livro do Disseu. Este ano, o evento literário homenageia o escritor Clóvis Moura. A segunda edição do Saliceu acontecerá de 20 a 22 de setembro no campus universitário da Universidade Estadual do Piauí, no Disseu. Renovando o compromisso em descentralizar eventos de literatura para bairros da capital. Vem com muitas novidades. Os autores nacionais, nós reforçamos este ano. Estamos trazendo a Ana Miranda, escritora cearense, o Salgado Maranhão, que já é conhecido de todos. Dois autores aqui do Maranhão, o Celso Borges e o Beto Enhoque. Vamos priorizar o espaço da criança, com contação de histórias, com brincadeiras. Afinal, o grande objetivo da nossa feira é formar leitores. Aí tem os saraus literários. Cada noite nós vamos ter saraus literário com grupos diferentes. Nós vamos ter as atrações musicais. No ano passado, o Saliceu homenageou o Assis Brasil, grande romancista parnaibano. Este ano, abriga uma programação variada. Isso graças à emenda parlamentar do deputado estadual João de Deus. Nós apresentamos uma emenda parlamentar para que pudéssemos manter aqui o segundo Saliceu. É o segundo salão do livro aqui do bairro do Seu. Nós realizamos no ano passado o primeiro Saliceu. Foi um sucesso aqui também, na UESP, no campo Clóvis Mouras. E tivemos uma participação muito ampla de vários segmentos da população, especialmente aqui do bairro. Estudantes de escolas públicas, de escolas privadas, estudantes da UESP, professores de todos os segmentos. O evento é fruto de parceria entre a UESP e a 21ª Regional de Educação. A UESP, ela tem essa, vamos dizer, essa vocação de atender ao chamado dos estudantes, dos nossos professores, da nossa comunidade. O Saliceu, ele tem sido um evento que tem, assim, mostrado a grandeza pela importância que traz, pela leitura, pelo incentivo à leitura, tanto dos nossos alunos, dos professores, quanto da nossa comunidade de um modo geral. Então, é essa a intenção que nós temos como UESP, como instituição, de agregar. É um momento de congratulação, né, chamar a equipe acadêmica da UESP, chamar nossos alunos secundaristas do Grande de Seu, para ter um encontro com a leitura, com o livro, o mundo literário. É uma coisa que está escassa hoje em dia, e quanto mais nós pudermos investir, nós educadores, nós acadêmicos, nossa comunidade, ter um bom retorno, isso é bom e é louvável. A solenidade de abertura contou com o palestrante Natan Souza. Hoje nós vamos apresentar uma palestra sobre a poesia brasileira no século XXI, apresentar os novos nomes, os novos paradigmas, as novas referências da poesia, saber se esse gênero literário está em decadência ou está revigorado, e apresentar para o público essa renovação. E o Alep TV, primeira edição de hoje, fica por aqui. Quer rever as matérias exibidas nesta edição? Basta entrar no nosso site, é o aleptv, o tvassembleia.org. O Alep TV de hoje fica por aqui, desejando a você uma ótima tarde, e eu espero por você na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri